Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Nós fomos convidados por uma série de partidos e organizações da sociedade para nos integrar essa frente contra Bolsonaro a favor do impeachment. O Avante é um partido de centro e nós entendemos que os partidos de centro agora, ingressando nesse movimento, podem ampliar a força não só das manifestações do dia 3, como também do próprio intento que é de causar uma mudança no comando político do país. Esse movimento é muito importante porque avança na unidade dos partidos para pedir o impeachment desse governo negacionista. Já não é mais um movimento apenas da esquerda, avançamos para o centro e com certeza vamos ter inclusive partidos com orientação ideológica até de direita, porque Bolsonaro e sua turma já transcenderam qualquer respeito ao sistema democrático. É um governo irresponsável, negacionista, que não preza pela democracia e pelas atitudes que tem tomando, tem penalizando toda a população brasileira que está morrendo por conta de um governo irresponsável. Então aqui hoje no Rio de Janeiro a gente dá um exemplo de maturidade política e de centralidade para derrotar esse governo, mesmo que no dia seguinte a gente possa fazer uma disputa eleitoral, porque nós temos diferenças. Mas agora o que nos orienta é a unidade de esquerda, do centro, de todo o espectro político e do movimento social. A população precisa também estar junto com a gente, por isso a gente precisa falar muito para fora, para gritar pelo Fora Bolsonaro e o fim desse governo negacionista. Boa tarde, eu sou Isabel Lessa, sou presidenta do PSOL Carioca, o diretório do PSOL aqui na cidade do Rio de Janeiro. A gente está aqui hoje nesse ato político unitário de diversos partidos, frentes, entidades sindicais, movimentos sociais que compõem a campanha nacional Fora Bolsonaro. A gente está aqui no dia 30 de junho justamente porque em Brasília, no Congresso Nacional, está sendo entregue um mega pedido de impeachment unitário entre diferentes partidos, diferentes matizes políticos e ideológicos. E a gente acha fundamental marcar aqui no estado do Rio de Janeiro o berço de articulação do projeto do bolsonarismo, onde aqui Bolsonaro se articula com as bases das milícias, do fundamentalismo religioso, para articular esse projeto genocida, que a gente dê uma resposta à altura, colocando o povo na rua. Então todos e todas à rua, dia 3 de julho, vão fazer um grande ato e esperamos que seja um ato, que a gente esteja com distanciamento social, com máscara, uso de álcool em gel, mas que a gente esteja com responsabilidade, dando o recado de que o povo não aguenta mais esse governo genocida. Sou Leonardo Guimarães, faço parte da campanha nacional Fora Bolsonaro, da campanha estadual Fora Bolsonaro e também da UJS aqui no estado do Rio de Janeiro. A gente está organizando aqui um ato que reúne movimentos sociais e partidos que se organizam hoje, no mesmo dia, em que será protocolado um pedido de impeachment em Brasília, que conta com partidos tanto de esquerda quanto partidos de centro. E a ideia da nossa atividade de hoje é que a gente possa apresentar para a imprensa, apresentar para a cidade brasileira, que aqui também no Rio de Janeiro, para além de apoiar o impeachment, estão aqui diversos partidos de esquerda e de centro. A gente também acha que é importante mobilizar os movimentos de rua que vem acontecendo nos últimos meses, 29 de junho, dia 19 de junho. E agora, no sábado, dia 3 de julho, teremos mais uma grande manifestação no Monumento Zumbi dos Palmares, no sábado. Então, todo mundo lá, convido todos a participarem desse processo. É só com muita unidade, é só com muita amplitude que a gente vai conseguir derrotar esse governo. Estamos aqui apoiando o movimento, como apoiamos todo e qualquer movimento. Temos, inclusive, diversas iniciativas contra esse genocida que assola o país. É evidente que todos nós queremos o impeachment dele e, se possível, do vice que é tão ruim quanto, para que possamos voltar a ser um país normal na plenitude democrática que está sendo esfacelada por esse nazista que ocupa o poder. Ademais, é muito importante a volta à rua, por mais risco que corremos, que qualquer risco que nós tenhamos que suportar, é inferior ao genocídio dele, é menos perigoso que o senhor Jair Messias Bolsonaro. Ele é um verdadeiro câncer, é um devastador. Então, no dia 3 de julho, plantamos com a presença de todos os democratas em mais uma manifestação contra a semelhante figura. Lembrando que a BI hoje luta no STF para impedir algumas barbaridades deles, como querer julgar civis na justiça militar e manter as várias medidas repressoras contra a liberdade de imprensa. Fora Bolsonaro é urgentíssimo. Esse evento é fundamental porque aqui nós estamos dando um respaldo muito importante das ruas, da unidade dos movimentos sociais e dos partidos políticos ao grande impeachment, ao impeachment que está sendo entregue hoje em Brasília, compondo de mais de oito partidos. Não dá mais para continuar Bolsonaro dessa forma. Já são mais de 510 mil mortes, vidas perdidas. O nosso país também está sendo entregue para o capital internacional, para o capital financeiro, através da privatização da Eletrobras, dos Correios, agora aqui do CEDAI. Isso não dá mais, o povo não aguenta mais. O povo está passando fome. São 54% das famílias brasileiras que já estão com insegurança alimentar, 15% passando fome. Por isso, fora Bolsonaro, impeachment já não dá mais para continuar. E somente o povo, organizado nas ruas, juntamente com os batalhadores no Congresso e no Senado, é que nós vamos conseguir conquistar a verdadeira democracia no nosso país e abrir para novos rumos que defendam os interesses nacionais, democráticos e populares. Isso aqui é uma manifestação do povo brasileiro para tirar esse governo fascista, negacionista, responsável por mais de 500 mil mortes, que já levou o infortúnio a milhares de lares do povo brasileiro. Nós temos que unir as nossas forças. Expulsar desse governo, expulsar do governo do Brasil, essa turma que está aí para roubar as nossas vidas e, além disso, roubar a soberania nacional. Fora Bolsonaro, fora genocida, comida no prato e vacina para todos. Hoje, profissionais de enfermagem estão na rua pela aprovação do PL 2564, que trata do piso salarial da enfermagem e da jornada de trabalho. Hoje é um dia nacional de luta para que o senador Rodrigo Pacheco coloque em votação o nosso projeto de lei. A enfermagem não vive só de aplausos, nós não somos heróis, a gente precisa de salário digno e jornada de trabalho. Então, estamos aqui hoje e convocando toda a enfermagem, toda a população, para o dia 3 de julho, pelo Fora Bolsonaro. A gente precisa de uma saúde melhor, um SUS fortalecido e a gente só consegue isso é com o Fora Bolsonaro. É importante esse apoio das mulheres e também da população pelo Fora Bolsonaro, pelo impeachment. O que esse genocida vem fazendo com a nossa população não é para deixarmos isso impune. Então, todos os movimentos de mulheres, centrais sindicais, movimentos sociais, estão na rua hoje pelo Fora Bolsonaro e impeachment já! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Obrigado.